como está o que fazer diante de uma notícia que a anvisa liberou que tem muitos e muitos suplementos falsificados pessoas comprando por exemplo com a enzima q10 que é o assunto do vídeo ômega 3 magnésios estão comprando gato por lebre como escolher um suplemento todos deveriam estar utilizando a partir de 35 anos que a coenzima q10 como você escolher uma de qualidade qual marca melhor melhor o biquinol melhor o biquinona qual o horário de tomar eu vou explicar para vocês também do mar com enzima q10 muito diferenciado com a tecnologia diferente que eu conheci nesses últimos meses tudo isso neste grande vídeo eu sou doutor fernando lemos eu sou colopatologista especialista das doenças do intestino do reto cirurgião criador do canal planeta intestino dos maiores canais médicos do brasil um dos maiores canais de colopatologia do mundo já passamos de 6.3 milhões de inscritos só que temos pessoas que nos assistem compartilhar nossos vídeos mas não são inscritos é um prazer imenso ter você conosco clique de inscrever se e outro é um pedido para poder fazer agora para não esquecer clique de discutir de um like isso é importante para o nosso canal também o canal é seu você sabe que a característica principal do planeta intestino é uma só trazemos aqui informações com comprovação científica por isso o nosso canal tem tanta credibilidade já em todos os continentes do mundo porque eu tenho um compromisso público com você que é meu seguidor muitos são meus pacientes e eu não posso trazer aqui opinião do doutor fernando lemos eu tenho que trazer aqui o que é realmente baseado na ciência pessoal vamos lá com o enzima q10 já era que está usando 35 anos com enzima q10 começa a diminuir e a partir dos 40 anos ela quase desaparece do nosso corpo e o que tem a ver essa coenzima que 10 que eu considero existem outros mas um dos suplementos obrigatórios para todas as pessoas que tem uns relatos gigantescos de pessoas de doutora eu sou outra pessoa depois comecei a utilizar uma boa e de qualidade com o enzima q10 como eu tive muitos relatos pessoas dizendo olha eu usava esta coenzima q10 passei para essa mudei da água do vinho isso aí tem tudo a ver com estes relatos que a anvisa tem publicado em relação a falsificações tremendas que estão fazendo em relação a suplementos que só que afeta diretamente a sua saúde porque você está usando algo que vai prejudicar não é só vai fazer efeito vai prejudicar órgãos alvo então muita atenção pessoal com enzima q10 ou ubiquinona que é o nome dela até um alguns poucos anos atrás pouca gente falava e até médicos que não são muito atualizados eu achei muito interessante esses dias eu olhei um relato de um colega médico fez um vídeo acho que dois anos e pouco atrás bem pouco tempo e tinha dito essas coisas com enzima q10 é coisa de charlatanismo de mercado a de laboratórios e sem de saber que com enzima q10 nem remédio suplemento ele disse isso aí é charlatão pessoas que estão divulgando não tem ciência ele fez um vídeo agora há pouco tempo eu vou estar o nome dele pedindo desculpas escusas porque na verdade está falando de algo que ele desconhecia porque em relação à suplementação nós temos muito pouca informação e estudos tanto em faculdades universidades como em em residências médicas por isso que médicos que não se atualizaram não sabem muito sobre a suplementos por exemplo a enzima q10 o que você tem que saber da ubic dona ou com a enzima q10 que você quer saber o que ela é ela é um composto antioxidante que age dentro da célula ou melhor dentro de uma organela microscópica que tem todas as nossas células do corpo chamado mitocôndria falou em mitocôndria tu lembra em combustível para o corpo falou em mitocôndria tem sempre relacionar com algo que produz a energia o famoso atp para nos da força ânimo vontade de trabalhar vontade de produzir vontade de fazer os afazeres domésticos que você tem que fazer todos os dias só que tem algum detalhe essa coenzima q10 ela é um dos elementos importantíssimos que age dentro dessa organela chamada mitocôndria e ela é um substrato importantíssimo eu diria fundamental para a produção deste atp então se você tem baixa coenzima q10 não vai produzir atp na quantidade ideal eu tenho pessoas com 40 45 50 60 65 anos pessoas jovens adultos jovens nós estamos agora em 2024 estou fazendo esse vídeo pode ser que você veja esse vídeo daqui a dois três quatro anos as pessoas estão ótimo vivendo muito mais tem uma sobrevida maior de pessoas se arrastando com 60 anos pessoas com 50 e pouquinhos anos vivendo como se eu tivesse 90 anos e muitas vezes a foto da coenzima q10 lembra coisa comigo mitocôndria que essa organela que produz energia ela está em todas as células do corpo mas tem três órgãos principais que ela se concentra isso é importante saber como título de informação porque pensa comigo aonde tem mitocôndria é no qual que precisa de muita energia e precisamos de muita coenzima q10 para essa mitocôndria poder produzir o atp de maneira correta quais são os órgãos coração cérebro eo nossa musculatura esquelética nosso músculo estriado então pensa comigo certo a coenzima q10 estiver adequada o teu cérebro vai funcionar melhor a tua memória a tua cognição a tua facilidade de aprendizado setor com a enzima q10 está bom o teu coração vai ter uma contratilidade melhor tanto que hoje em dia o que os estudos dizem por quem tem um repõe uma coenzima q10 qualidade previne insuficiência cardíaca ou gestivo aquele coração que fica grande sem força para bombear o sangue para os órgãos com qualidade se você tem uma coenzima q10 um nível adequado as mitocôndrias do teu músculo vai produzir melhor então você vai contrair melhor e vai relaxar melhor então é fundamental para o teu movimento para sua atividade física para prevenção mesmo de dois de câmeras com em cima q10 porque antigamente que nós dizemos a coenzima querer só é bom para melhorar ânimo a atividade força para isso hoje em dia sabe que é bom para o cérebro é bom para músculo é bom para coração é um anti envelhecedor né cada vez mais nós sabemos que antioxidantes de ótima qualidade ajudam a prevenir o envelhecimento de forma a patológica por que envelhecer todos vocês vão envelhecer como eu vou envelhecer mas temos que envelhecer com qualidade e se nós podemos postergar o envelhecimento é algo extremamente interessante então já tô conseguindo te trazer embasamentos científicos aqui e talvez quase irrefutáveis que uma coenzima q10 é importante você utilizar mais uma vez eu repito o nosso corpo produz muito bem com a enzima q10 até os 35 anos dos 35 anos aos 40 anos começa a diminuir muito e depois dos 40 anos cai demais então muitos me perguntam eu posso já conheci uma q10 com vinte e poucos anos que eu não te recomendo mas 35 anos para cima é algo obrigatório é uma suplementação importantíssima para todas as células do teu corpo que tem mitocôndria que produz energia e tem alguns detalhes que é importante você também saber vamos lá não esquecendo que logo eu vou falar falar sobre como escolher uma ótima coenzima q10 qual coenzima que eu estou usando no momento que eu sei que vocês vão me perguntar isso eu vou passar aqui para vocês aqui eu trago orientações para os meus seguidores e vou dizer para vocês como vocês vão conseguir achar essa coenzima q10 e também todas as demais coenzimas q10 com essa qualidade que eu vou passar para vocês quando for me apresentar de eu conhecer eu vou colocar na descrição do vídeo muitos perguntam o que é a descrição do vídeo embaixo do título vai dizer mais mais você clica e vai aparecer eu vou deixar ali o link da melhor coenzima q10 que eu considero do brasil atualmente que é que utiliza mas todas as outras com esta tecnologia porque eu não tenho vínculo com o laboratório eu também vou colocar para vocês podem escolher marca e também preço pessoal um detalhe quantas e quantas pessoas usam estatinas estatinas são os remédios para colesterol né sim vasta tina roso vasta tina pita vasta tina né tem várias estatinas no mercado não vou falar que nome comercial só que uma coisa interessante o estudo mostrou que de cada 150 pessoas que utilizam estatinas verdadeiramente só uma realmente precisaria que teria benefícios eu quero abrir um adendo aqui eu não estou aqui dizendo que não tem que utilizar remédio para colesterol como tem muitos médicos aqui dizendo a não é para usar nunca é um veneno é ruim para o fígado é ruim para a musculatura nós sabemos que tem efeitos colaterais só que tem pessoas que têm deslipidemias colesterol extremamente elevado colesterol extremamente elevado trivice elevado causa genética causa familiar só que eu quero dizer para vocês que a maioria não precisa ir a maioria com bons hábitos com boas mudanças no estilo de vida na alimentação atividade física conseguiriam livrar-se das estatinas evitando os efeitos colaterais principais que é uma sobrecarga hepática que é dores musculares que pode causar sim uma miosite né e na verdade quem utiliza remédio para colesterol que você realmente precisa você tem problema cardíaco você que tem uma história toda familiar é uma genética ruim para a parte de coração para a parte de avc que é o acidente vascular cerebral você tem que utilizar só que você tem que entender que a rota que sintetiza colesterol é uma mesma rota que se intestino que sintetiza a ubic nona coenzima que é dessa é a rota do ácido mevolômico só pensa comigo se você tomar um remédio que é para baixar colesterol você vai baixar também a tua coenzima que é dessa que eles participam na mesma rota por isso que quem usa remédio para colesterol e tem que continuar utilizando não estou dizendo para você parar sem primeiro falar com seu clínico seu cardiologista mas se você utilizar você tem que utilizar uma coenzima que é essa inclusive uma dose um pouco quinho maior olha que grande dica isso aí pessoal qual a coenzima que eu recomendo como escolher a coenzima que é boa atualmente a gente a gente mudou um pouco os conceitos antigamente quando começou a falar com o exima que é essa dizia assim tem que comprar o princípio ativo chamado ubic non e muitas pessoas comprando o biqunol e sabendo e não sabiam ou melhor que estavam comprando algo falso porque a anvisa não libera a venda de ubic non como suplemento o biqunol só é vendido como medicamento na atual data aqui no brasil e ele é muito caro na verdade já sabe-se que boas ubic nona de qualidade confiável como essas que eu vou estar para vocês aqui são mais baratas que o ubic non e tem uma transformação muito simples e rápida para o princípio ativo então na verdade atualmente eu não estou usando ubic non eu utilizo uma ubic nona de uma qualidade excelente com nanotecnologia escutem isso que é uma coisa que eu vou ensinar para vocês e eu quero que vocês lembrem sempre doutor fernando lemos quando ouvir sobre nanotecnologia e remédios e suplementos lembrando que suplemento é remédio tá pessoal suplemento é algo que o teu corpo não consegue mais produzir e você tem que suplementar ou que você só com alimentação não consegue repor na quantidade ideal na verdade nanotecnologia é quando pega as partículas do composto do princípio ativo e quebra diminui em nanômetros coisas microscópicas e isso aí facilita muito a absorção só pra você ter uma noção se você utilizar uma coenzima Q10 com nanotecnologia você vai estar absorvendo dez vezes mais do que se você consumir uma coenzima que não for da nanotecnologia e nós sabemos que infelizmente a coenzima Q10 tem uma difícil absorção a biodisponibilidade dela é baixa então a nanotecnologia veio para nos auxiliar isso sem contar que é vendido em forma de gotas a absorção é muito mais você usa embaixo da língua logo eu vou dizer qual é a quantidade certa ou pode misturar com um pouquinho de água se você quiser também é muito melhor do que cápsula muito melhor do que pó a absorção é muito mais rápida e muito maior sem contar se for vendido num frasco de vidro um frasco escuro de vidro e nessa que eu utilizo e que eu recomendo atualmente ela também vem misturado com vitamina E que estabiliza a forma então tem tudo de bom nesse tipo de coenzima Q10 com nanotecnologia é uma dica que eu estou trazendo aqui apresentando para muitos de vocês que vocês não tem conhecimento como utilizar esta que eu utilizo eu vou deixar depois no link pessoal que é na descrição não tem farmácia não tem só tem um local específico que vende eu já entrei em contato inclusive com os gerentes deste laboratório pedi todo o estudo para mim poder ver em relação a qualificação da onde que vem matéria-prima como é que funciona essa nanotecnologia é o que tem de melhor a nível de Brasil e também não perde para nada para países de primeiro mundo 10 gotinhas embaixo da língua equivale a 100mg de coenzima Q10 pessoas que tem problema cardíaco pessoas muito idosas pessoas que usam medicamento do colesterol tem que usar de 15 a 20 gotinhas até 200mg claro que com nanotecnologia é uma absorção muito melhor então se você utilizar 15 gotinhas já está bastante satisfatório quando surgir outras marcas de coenzima Q10 com nanotecnologia eu vou colocar acrescentar aqui na descrição mas no momento agora eu vou colocar apenas as que eu conheço e aqui eu estou utilizando no momento use coenzima Q10 com nanotecnologia utilize coenzima Q10 você que já está na faixa etária de utilizar coenzima Q10 que vai modificar muito a tua qualidade de vida abraço a todos eu estava esquecendo de algo eu tenho uma página no Instagram que eu trago um conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube e muitas pessoas estão se beneficiando muito lá é dr.fernando underline aquele tracinho baixo junto a linha lemos tem o selinho azul do lado para mostrar que é a página oficial porque infelizmente já passamos de 80 perfis falsos no Instagram fiquem com Deus até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até a próxima e até a próxima e até a próxima tchau tchau e aí Obrigado.